Olá motocas e inscritos me pedindo para falar sobre a NH300 no Brasil. O que que eu sei sobre a NH300 no Brasil até agora? Vou te contar tudo que eu sei, tá bom? Então já chega junto nesse like, metralhadora nesse like, faz a sua inscrição, inscrito com o sininho ativado, ganha ainda descontão na contratação do seu seguro Suhai. A NH é aquela moto que chegou para fazer a diferença, né gente? Uma pena realmente o número reduzido de concessionárias, o número reduzido de concessionárias da Afra no momento. Vou colocar inclusive até um videozinho promocional. Lá da Sim, NH190, no caso eles chamam a moto de NHT, NH Trazer. Moto que ganhou agora sua versão em 300 cilindradas, moto que foi recentemente lançada lá na Europa, está sendo lançada nesse momento lá na Europa e aqui no Brasil a NH chegou para fazer realmente a diferença, né? Uma moto que, praticamente uma trail com rodas raiadas, mas ela acaba tendo essa proposta crossover, tem o custo de suspensão um pouquinho menor do que uma trail raiz, ela tem um escapamento mais baixo do que uma trail raiz, não é aquela moto para você atravessar riacho nem nada, mas ela tem um duplo propósito bem interessante. Uma moto que é bonita, que é completa, que tem iluminação toda em LED e agora na versão de 300 cilindradas, realmente você vai ver que a aparência não mudou tanto, tá? Principalmente essa NH190 preta, é praticamente a mesma NH190 na questão do visual, tá vendo? Tá aparecendo na tela para você dar esse confere, a NH300, NHT 300, né? Como ela é chamada lá pela Sim, a Sun Yang Motors lá de Taiwan e a moto que mantém aqui as rodas raiadas, a 0190 na dianteira, mas esse lance importantíssimo que é o ABS, ABS de dois canais. Uma pena realmente a nossa NH190 não vir com o freio ABS, ela vem com o freio combinado, né? O CBS é um pecado enorme da NH190 não ter o ABS, mas é uma moto muito completa, tá? Então, em termos de visual, temos aqui a mudança no grafismo e o que mudou tudo realmente foi esse motorzão aqui. O motor agora de 300 cilindrados. Então, se porventura você ainda não viu a NH300, é essa aqui, tá? A moto mantém esse visual bonitão, o grafismo realmente ficou bem diferenciado da 300, né? Mudança também aqui na proteção do escapamento, simula ali fibra de carbono, aparentemente assim no visual. A moto mantendo, então, o arrefecimento líquido e o motor monocilíndrico agora com 200... São 278,3 centímetros cúbicos de cilindrada. E temos 18,5 KW, ou seja, traduzindo aqui para o nosso cavalo vapor, temos 25,1 cavalos de potência a 7.500 RPM. Torque de 2,5 kgf a 6.000 RPM. E ela promete no GPS, promete no GPS 139 km por hora. Câmbio de 6 velocidades, iluminação toda em LED. Você vê que o tanque realmente merecia, galera. Outro pecado dessa moto, acho que são dois pecados, né? O ABS na 190 e o tanque com 11 litros, acho que fecharia um tanquezinho pelo menos 15 litros. Ficaria top demais nessa moto. Então, a versão de 300 cilindradas já vem com ABS de dois canais. Disco 288 milímetros na dianteira, 222 milímetros na traseira. Vou deixar aqui a moto aparecendo na tela enquanto eu falo tudo que eu sei sobre essa moto no Brasil. Inclusive, falei com a Dafra ontem a respeito da NH300. O canal Bimotoca hoje, ele tem uma relação bem próxima da Dafra. Então, eu posso realmente dizer para você, afirmar para você que essa moto está nas intenções da Dafra, está nos planos da Dafra, mas ela não tem ainda um prazo de lançamento, tá, gente? Não temos uma data de lançamento. Como essa moto acabou de ser lançada na Europa, ela vai ficar pelo menos aí um ano em homologação no Brasil. Isso se a Dafra realmente tiver realmente iniciado essa homologação da NH no Brasil, como é o caso que ela não iniciou. Então, não está ainda em homologação no Brasil. Caso a Dafra venha iniciar essa homologação, vai levar pelo menos aí um ano. Então, para 2022 não teremos a NH300 no Brasil. Só lá para 2023 e bem lá para o final, tá? A moto acabou de ser lançada na Europa. Então, apesar de existir um grande interesse da Dafra de trazer a NH300 para o Brasil, essa moto vai levar de um ano a dois anos ainda para a chegada, tá? Realmente, eu não queria chegar com uma notícia negativa, né? Porque é uma moto que está sendo muito aguardada no momento. Mas, de acordo com o pessoal lá da Dafra, vai demorar um cadinho, tá? Então, 2022 não vem. De repente, lá para o meio de 2023, lá para o final de 2023, de acordo com o interesse da montadora. É uma pena, né? Eu colocar essa notícia de uma forma um pouquinho negativa. Mas é o que eu tenho para passar para vocês, por enquanto, tá? Informações direto lá da Dafra. Então, sem previsão de lançamento no Brasil, por enquanto. Mas quer um motão? Isso é, né? E principalmente que vai ter diversas peças compatíveis da NH190 com a 300. E já temos aí várias peças paralelas também compatíveis com a NH190 de outras motos. E a motorização de 300 cilindradas vai ser realmente para consagrar de vez a moto aqui no Brasil. Eu vou trazer, inclusive, uma lista, tá, gente? Com as peças atualizadas da NH190, para você que tem a moto, para você que busca aí essas informações. Eu vou trazer um vídeo novo atualizado com mais peças compatíveis aí da NH190 para contar para vocês. Então, por enquanto, o que eu tinha para falar era isso. A notícia não é muito positiva. Mas, infelizmente, é isso, tá? Realmente, eu falei com a Dafra ontem a respeito da NH190 e, por enquanto, as informações são essas. Então, para você que veio perguntar, falaram comigo lá no Instagram. Perguntaram também no YouTube, lá no campo das perguntas e respostas a respeito do que eu sabia da NH190 por enquanto. Aliás, da NH300 por enquanto. As informações são essas. É uma moto top, muito aguardada, mas ainda sem data de lançamento, sem previsão. Então, você pode colocar aí pelo menos um ano a um ano e meio para frente para essa moto das caras por aqui. Antes disso, não vem, não. Quero muito queimar a língua, tá? Tomara que eu queime a língua. Que a Dafra antecipe essa homologação, antecipe esse lançamento. Mas, realmente, para lançar a moto de forma simultânea, você vê que é muito difícil. Nem Triumph, às vezes, consegue. A Kawasaki realmente conseguiu, né? Lançar a Z650 RS e seis meses depois a moto já vai, de repente, dar as caras aqui no Brasil. Mas é muito difícil isso acontecer, tá? Isso falando de Kawasaki, falando de Triumph. Então, você vê que a Dafra realmente, poucas concessionárias para o Brasil. Operação bem mais tímida do que a maioria das marcas por aqui. Então, vai demorar, tá, gente? Infelizmente. É isso. Peço sempre o seu like, a sua inscrição. inscrito com o sininho ativado, ganha descontando a contratação do seu seguro. Suhai, fala com o André. Links na descrição. Links também para diversos grupos do WhatsApp aqui no canal. Bilma Toca. E a gente se fala. Pintando novidade, eu volto. Conto para você. Por enquanto, é isso. Segue o jogo. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, galera. Beijo grande. Beijo do Bil.